Andas pela vida Andas procurando uma solução Para esta tua má situação Já procurou em tudo que há Mas ninguém pode te ajudar Mas existe um amigo Que teus problemas resolverá É Jesus, é Jesus Sim, é Jesus Fala-se que esta vida Não aguentas mais Fala-se que o melhor É se suicidar Fala-se que as pessoas São cruéis demais E que não deverias ao longo chegar Já procurou em tudo que há Mas ninguém pode te ajudar Mas existe um amigo Que teus problemas resolverá É Jesus, é Jesus Sim, é Jesus É Jesus, é Jesus Sim, é Jesus É Jesus É Jesus Amém.